Bem-vindo mais uma vez à Semana do Bom Investidor. Meu nome é Daniel Salomão. Para quem não me conhece ainda, eu tenho formação na área da medicina, sou médico, mas eu também estudo finanças. Eu comecei, inclusive, a estudar finanças antes de começar a estudar medicina. Comecei a lidar com dinheiro antes mesmo de me interessar até por medicina. Desde a minha infância eu já tinha algumas noções. Isso vai ser um tema para uma história futura, você ainda pode ficar sabendo mais detalhes. E há mais ou menos uns 20 anos atrás eu comecei a estruturar melhor a minha forma de investir dinheiro. Eu comecei a escrever um pouco na minha experiência. Isso até resultou em um livro, que é o livro O Tempo é Dinheiro, que fala especificamente sobre aposentadoria. E tenho compartilhado o meu conhecimento mais recentemente. Bem, essa aula introdutória vai servir para poder ensinar a importância da educação financeira. A educação financeira, ela tem várias frentes, ela tem várias faces, ela tem várias aplicações na nossa vida. E é muito importante que você entenda quanto que nós ainda estamos aquém do ideal aqui no nosso país, no Brasil, para ter conhecimento em educação financeira. Começou-se recentemente um movimento para a educação financeira entrar nas escolas, mas ainda acho que isso é insuficiente. Isso está sendo uma ideia, isso vai ter que ser melhor estruturado. E as pessoas que já passaram pelo ensino formal, elas simplesmente não receberam isso da escola. Pelo menos, via de regra, a gente não recebe isso da escola. Então, eu vou falar um pouco sobre, primeiro, o perfil da educação financeira do brasileiro, para você entender o cenário, o contexto. O brasileiro tem um foco no curto prazo. A maioria das vezes, quando vai tomar decisões financeiras, essa decisão financeira é tomada no curto prazo. Isso reflete, em grande parte, a falta de planejamento. Quando nós não temos planejamento, a gente começa a olhar sempre para o que está aparecendo na frente, a última coisa que nos vem à mente, a única coisa que chamou a atenção, a gente acaba focando os esforços para aquilo. Não é diferente com finanças. As famílias brasileiras hoje, elas estão muito endividadas. Pesquisas recentes, 2017 no Brasil, mostraram que mais de 57% das famílias brasileiras estão endividadas. E a maior parte aqui dessa dívida são dívidas para consumo mesmo, dívidas no dia a dia. A baixa capacidade de poupança também é um problema no Brasil. A gente sabe hoje que se você, a cada três brasileiros que você entrevista, que você pergunta, apenas um fez algum tipo de reserva, ou seja, poupou dinheiro. Os outros dois não têm reserva, ou não poupam dinheiro. Isso é presente em todas as classes sociais, em maior ou menor grau, mas a grande maioria dos brasileiros não poupa dinheiro, independente do seu perfil de renda. Está certo? Isso não acontece só com as pessoas que têm renda menor. O brasileiro também, quando ele consegue poupar o dinheiro, ele investe mal o dinheiro. Um exemplo disso é que a poupança não é um bom investimento, não é o melhor investimento, apesar de ser um investimento muito querido pelos brasileiros nas últimas décadas. E nós vemos que 76% mais ou menos dos brasileiros que investem, eles vão recorrer à poupança para fazê-lo. Então, se você tem uma minoria das pessoas poupando dinheiro, e quando elas poupam, elas recorrem a um local pior de investimento, nós entendemos que realmente a educação está deixando muito a desejar. E esse lado da educação financeira do investimento é especialmente o assunto que nós vamos tratar ao longo desses vídeos todos aqui na Semana do Bom Investidor. E um detalhe que eu acho que é muito alarmante é que o Banco Mundial fez uma pesquisa em vários países. E no Brasil, especialmente, chegou a sentir conclusão. Então, menos de 4% da população brasileira hoje investe pensando na aposentadoria. Ou seja, de cada 100 brasileiros, nós teremos no máximo 4 desse grupo que estão juntando e pensando na aposentadoria. Ou seja, nós não temos reserva mesmo de longo prazo como regra no Brasil. Isso tudo me fez pensar, como educador financeiro, que hoje eu já tenho um trabalho de alertar as pessoas, de trazer mais informações, até dicas, aplicações para o dia a dia, a pensar que a parte de educação financeira voltada para investimento realmente é urgente no nosso meio. Ela é muito importante, ela é muito necessária. Especialmente pensando no longo prazo. Não que a gente não possa ter benefício no curto prazo, fazer estruturas de médio prazo, mas a de longo prazo, ela é uma das que é mais importante que a gente aborde no início. Qual que é a importância do planejamento financeiro? Por que eu vou fazer um planejamento financeiro? A gente tem várias indicações para isso. Por exemplo, quem não faz planejamento financeiro está no piloto automático. O que está acontecendo vai trazer benefício, vai trazer malefício, eu vou me endividar, eu erro o meu cálculo, eu não faço provisão. Então, o chamado piloto automático não é uma boa ideia nas finanças. A falta de planejamento financeiro pode fazer com que você se depare com determinadas situações, você não está preparado para elas e você perdeu uma estabilidade financeira. Ou seja, mesmo que você não seja endividado, mesmo que você tenha recursos, a falta de planejamento pode te colocar em situações de risco, tá certo? O planejamento financeiro também vai te levar a definir mais prioridades, tá certo? Então, a partir do momento que você enxerga o dinheiro como recurso e sabe como aplicá-la melhor, você consegue fazer de forma mais clara a listagem de prioridades e saber para onde que esse dinheiro vai. Então, nesse curso, a gente vai falar um pouco melhor sobre educação financeira voltada para investimentos. E vai ter um pouco de teoria, vai ter algumas coisas que eu vou colocar que são modelos que eu desenvolvi ao longo dos últimos anos para explicar para pessoas que me procuraram já para consultoria, para aulas e palestras que eu já dei. Então, para eu transformar isso em uma forma que seja mais fácil de ser entendida, eu criei algumas teorias e alguma forma de raciocínio para poder passar esse conhecimento. E, certamente, eu acho que você vai ter muito a ganhar com essas próximas aulas, com essa nossa conversa e a forma como eu vou expor o problema. E a solução, obviamente. Espero vocês na próxima aula. Até mais. E aí E aí E aí E aí